Olá, chuazeiros! Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial dessa chuarentena. E hoje nós vamos falar de como funciona o draft da NBA. Mas antes da gente falar disso, aqueles recadinhos de sempre, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua dúvida, o que você gostou, o que você não gostou desse vídeo, o que você gostaria que a gente falasse aqui também, tá? E principalmente, ative as notificações, porque toda vez que sair um vídeo do chuar, você vai ser lembrado pelo YouTube. E lembrando da camiseta do Bruno autografada pelo James Harden, que assim que nós batermos essas metas aqui, ela pode ser sua. Draft da NBA. Por que existe o draft da NBA? Pelo simples fato que as equipes precisam renovar os seus elencos. Então elas vão em outras ligas, atrás dos principais talentos, para trazer, dependendo de qual a necessidade de cada equipe, ou dependendo se é um talento muito bom, você... Independe se é uma posição que você precisa ou não, você vai pegar, porque o cara é muito bom. E como funciona o draft? Cada equipe tem duas escolhas de jogadores durante todo o draft. Então serão 60 escolhas de jogadores. Na primeira rodada, os jogadores escolhidos têm direito a um contrato garantido de dois anos com a opção de um terceiro. Os jogadores que são escolhidos na segunda rodada, apesar de ter seus direitos reservados para aquela equipe que o escolheu, eles não têm o direito de ter um contrato garantido. Pode ter um contrato de risco aí, onde tem algumas regras que têm que ser cumpridas, mas não é um contrato garantido. E como é definida a ordem das escolhas do draft? Os times que vão para os playoffs da temporada atual, que vão ter direito a escolha próxima temporada, eles já são automaticamente pré-definidos de acordo com a classificação da temporada regular. O que seria isso? O primeiro tem o direito à última escolha, o segundo à penúltima, e assim por diante, até o décimo sexto que classificou para os playoffs. E os times que ficam fora dos playoffs, para não ter uma posição já pré-definida e os times jogarem para perder durante a fase regular e terem a pior campanha e automaticamente a primeira escolha, eles desenvolveram um sistema de sorteio, e é por isso que chama a loteria do draft, onde os que tiveram a pior campanha têm uma chance maior de tirar a primeira escolha. Mas não é garantido isso, que foi o que aconteceu exatamente aí no draft do ano passado, onde o New York Knicks, que teve a pior campanha, tinha grande chance, tinha grande expectativa de tirar a primeira escolha para escolher o Zion, mas não foi isso que aconteceu, e o Pelicans que foi o grande sortudo. E quem que pode entrar no draft? Geralmente são os jogadores que estão no college. A maioria dos jogadores que entram no draft são os que estão no college americano, que é o principal celeiro ali que eles vão buscar os talentos. Mas como o cara faz para entrar no draft? Se ele está no último ano do universitário dele, ou se ele tem direito de jogar 4 anos, se ele está no quarto ano, ele já é elegível automaticamente. Mas se ele não está no quarto ano, ele tem que se declarar elegível. E ele tem até uma data limite lá, onde ele pode tirar o nome, e aí voltar no outro ano também para estar indo no draft. Se ele não tira o nome dele, ele só tem uma chance de participar do draft e ser escolhido ou não por alguma equipe da NBA. Com os jogadores internacionais, é parecido, só que como você não tem primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de universitário, porque os caras já estão jogando no profissional... Don't eat! Don't eat! Gritou aqui a Gabriela muito bem. Eles têm um limite de idade, que é de 22 anos. Então se ele está num ano que ele completa 22 anos, ele já é automaticamente elegível. E se ele está com a idade abaixo disso, aí fica que nem aquela regra lá que você tem que se declarar elegível, você pode tirar o seu nome do draft até aquela data limite também. Ah, Guilherme, mas o Kobe Bryant, o Kevin Garnett não passou pelo college. Ah, eu sei, porque naquela época, a regra ainda podia você ir direto do high school para a NBA. Hoje não pode mais, você tem que fazer no mínimo um ano de college ou, que aconteceu poucas vezes, mas aconteceu, o cara que está no high school americano, ele vai para a Europa, joga um ano como profissional e ele também entra nessa regra aí de estar elegível para o draft. Ou seja, não precisa estudar. Não precisa estudar, exatamente. Há uma discussão agora, mas a gente não sabe se vai acontecer ou não, de voltar a poder escolher diretamente do high school, mas isso aí a gente vai saber só mais pra frente. Ah, legal, Guilherme, entendi as regras e tal, mas quais os critérios que os times usam para escolher um jogador ou não? Bom, cara, primeiro ele vai ver se o cara tem talento. Mas o talento acaba não sendo o principal critério dos times da NBA. Por que eles olham muito? O físico. Ou seja, se o cara tem um potencial de salto muito bom, se ele é rápido, se ele tem um primeiro passo muito forte. A altura influencia. A altura influencia e muito. Ai, meu Deus, muito mesmo? Ai, na escolha do draft sim. Não quer dizer que o cara vai ser um bom jogador ou não, mas eles usam a altura como um parâmetro muito importante para a escolha do draft também. E é claro, se o cara tem esse físico muito bom e ele é talentoso, a chance dele ser um lottery pick, que está entre os 14 primeiros escolhidos lá, é muito grande. Importante dizer que isso é todo um sistema bem grande, tá? O jogador, ele está em algum time, está no college, então ele vai precisar de um agente. Lógico, os jogadores do college não podem ter agente até o momento que eles se declaram para o draft. Daí eles podem sim ter um agente. Eles têm que ter um agente pra quê? Pra que eles possam se inscrever. E como é que os times fazem para olhar esses jogadores? No final das contas, o técnico está o ano inteiro preocupado com o desempenho da equipe. Quem que vai olhar esses caras para ele? Os times anime geralmente têm muitos olheiros, os famosos scouts, pelo mundo todo. Muitos nos Estados Unidos, porque lá é o principal celeiro deles, onde saem a maioria dos talentos. Mas pelo mundo afora, a gente sempre sabe de um ou outro. Aqui no Brasil, na Europa, na Argentina, sempre tem algum olheiro dos times. E esses caras vão passando as informações que os caras vão pedindo dos jogadores mais interessantes que eles têm. Esses jogadores, através de seus agentes, eles acabam se inscrevendo, se acabam declarando elegíveis para o draft. Bom pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se tiverem muitas dúvidas, eu faço outro vídeo para explicar tudo isso que vocês querem saber. Você vai responder ele? E vou responder também os comentários aqui nas suas dúvidas, tá certo? E é isso pessoal, muito obrigado. Fiquem ligados aqui no canal Chua. A gente continua com a nossa série de vidas pela nossa quarentena. E fique ligado. E até a próxima. E até a próxima.